A tradicional Feira de Todos os Santos no Cartacho foi inaugurada pela Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, na noite de sexta-feira, 31 de outubro. A feira decorre até 3 de novembro no Campo da Feira e Pavilhão de Exposições com concertos, tasquinhas, tauromaquia, artesanato, a Feira Franca e a Mostra Empresarial, num total de cerca de 200 expositores. Aqui ficam algumas imagens do primeiro dia da edição deste ano da Feira dos Santos no Cartacho. Há quem não saiba cantar, mas todos afino a quer cantar, quando toca a partilhar. Desde o velho ao novo, todos têm em seu lugar, porque neste nosso povo, todos têm algo para dar.